Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Manera, estou aqui na casa da minha mãe e vim mostrar aqui para vocês, gente, o que nós fizemos esse fim de semana com um monte de coisa antiga dela aqui. Olha só, que ideia legal! Nós aproveitamos aqui uma chaleira que ela tinha do tempo do ronca, gente, e plantamos esse maione que eu trouxe para ela de presente lá do Cactário Hort, né? E nós colocamos, ficamos na dúvida se colocaríamos uma pendente ou não, mas ela adora essa planta e como ela cresce, né? Eu acho que vai ficar, assim, muito bacana daqui a uns meses, né? E não vai tirar, assim, a beleza da chaleira. Dá para mostrar bastante a chaleira. Eu achei que ficou legal. Aqui essa paraguaiense dela está um pouquinho estiolada, né? Eu acho que ficou sem pegar sol, mas nós plantamos assim mesmo para ver como que ela reage aqui nesse ferro à brasa, gente. Olha isso! Isso aqui me lembra a minha infância, gente. Eu não sou tão velha assim, tá? Tenho 41 anos e quando eu era criança, nós íamos sempre visitar minha avó no interior de Goiás, em Itapuranga, né? E eu lembro perfeitamente da minha mãe e da minha irmã mais velha passando roupa num ferro desses à brasa. E agora, olha, o ferro virou um lindo vaso de suculentas do lado dessa leiteira. E aí nós colocamos aqui, ó, um moedor de carne. Olha que preciosidade, gente! Eu lembro da minha mãe também, quando eu era criança moendo carne em um moedor desse. Então, olha só que ideia bacana! Se você, né, tem utensílios assim antigos em casa, né? Que estão lá guardados no armário, jogados no depósito. Olha quanta coisa linda você pode fazer! É uma ideia, né, de aproveitar, colocar isso tudo pra fora, pra enfeitar sua varanda, seu quintal, de forma sustentável, sem gasto, né? E é uma forma também de trazer o passado, né? Lembranças pra sua casa. Isso aqui me trouxe muitas lembranças. da minha infância, minhas férias, na casa da minha avó, que graças a Deus ainda tá viva, minha avózinha, só que agora tá morando aqui em Brasília com a gente, aqui no condomínio. Mais avião, gente! Esses aviões perseguem nossos vídeos, né? Bom, e além daqueles utensílios, minha mãe tinha essas duas panelas aqui, antigas, né? Que nós colocamos essas calanchões em uma, com essa aqui, que dá aquela florzinha rosa que eu esqueci, me fugiu o nome agora, é tão comum, gente, essa suculenta. Achei que ficou muito lindo aqui esse vaso. e esse outro aqui, nós enchemos com essas mudinhas, né? Pequenas ainda, mas muito fofas da Aorte. Olha aqui, gente! Quem tá querendo aparecer no vídeo? A lua! A lua! Aqui, ó, essa fofinha aqui é a vida, não é o contrário. Essa aqui é a lua, essa é a vida, e ali é o Tito. Então, ó, as duas panelas, né, da minha mãe, viraram vaso de suculenta. Mais uma ideia bem bacana aí pra vocês, tá bom, gente? Pra vocês reaproveitarem as coisas que vocês têm em casa, que às vezes estão num depósito, né? Guardado, sem utilidade. Olha que coisa linda! Tá? É isso que eu tinha pra hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!